olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto fantasia número 179 esse ponto ele é múltiplo de oito mais um então primeiramente eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha essa é uma primeira carreira vou fazer uma correntinha aqui vou fazer um ponto baixo uma lançada pulo 123 aqui na quarta correntinha fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar uma correntinha mais dois pontos altos no mesmo lugar uma correntinha e novamente mais dois pontos altos ok popular 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo então agora é só repetir 123 aqui na quarta vou fazer dois pontos altos uma correntinha novamente mais dois pontos altos uma correntinha novamente mais dois pontos altos aí eu pulo 123 aqui na quarta um ponto baixo eu pulo 3 na quarta um ponto baixo ok então aqui a segunda carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas de espaço espaço eu pulo dois pontos altos aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo dois pontos altos aqui no próximo espaço um ponto baixo ok duas correntinhas eu venho aqui no ponto baixo vou fazer um ponto p um ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto um ponto alto nesse mesmo lugar duas correntinhas e agora vou repetir pulo dois pontos altos aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo dois pontos altos no espaço um ponto baixo duas correntinhas e no ponto baixo eu faço um ponto baixo um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok duas correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo e aqui pra terminar eu faço duas correntinhas aqui no ponto baixo vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto da mesma forma que eu comecei eu vou terminar esse ponto intercalado então aqui eu vou repetir a primeira carreira tá mas dessa forma vou subir uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos um e dois um e dois tá aqui nesse espaço de três correntinhas eu faço um ponto baixo uma lançada aqui no ponto ver eu vou fazer o meu leque de dois pontos altos aqui uma correntinha novamente mais dois pontos altos uma correntinha e novamente mais dois pontos altos ok então aqui onde tem as três correntinhas eu faço um ponto baixo e onde tem um ponto ver eu faço o meu leque então aqui pra terminar eu venho aqui no último ponto vou fazer dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar uma correntinha e novamente mais um ponto alto ok agora eu vou repetir a segunda carreira mas dessa forma fazendo uma correntinha vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo vou fazer o meu ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faço as duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente o que eu fiz aqui tá faço o ponto baixo faço o ponto baixo as três correntinhas e no próximo espaço o ponto baixo e assim eu vou terminar eu fiz duas correntinhas tá eu vou pular aqui ó os dois pontos altos uma correntinha e aqui na correntinha seguinte eu faço um ponto baixo tá então agora é só voltar à primeira carreira ok uma corrente é uma correntinha é aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo ok então aqui no ponto ver eu faço meu leque de dois pontos altos uma correntinha dois pontos altos aqui uma correntinha e novamente mais dois pontos altos um e dois ok aqui onde tem as três correntinhas eu faço meu ponto baixo e assim eu vou seguir fazendo tá então é só repetir esta carreira e as demais bem lindinho esse ponto né adoro ponto leque então é isso obrigada beijos até a próxima tchau